Olá, meu nome é Larissa Martins e hoje o nosso tema é a capacidade para perdoar. Eu gostaria de propor um exercício antes da gente iniciar nossa fala. Quem quiser pode fechar seus olhos. Imagine uma pessoa que tenha te magoado ou te prejudicado, ou alguém que você ama, que tenha prejudicado alguém que você ama, ou então uma pessoa que talvez você nem conheça, mas praticou um ato que você desaprova, que te fez sentir raiva, mágoa, frustração, qualquer sentimento negativo. Escolheram essa pessoa? Então, eu iniciei a pesquisa para essa palestra através de dúvidas minhas que ao me questionar se eu perdoei ou não tal pessoa, eu comecei a avaliar o que eu falei que tinha perdoado, mas talvez toda situação ou oportunidade que eu tinha de falar alguma coisa dessa pessoa, ou expor essa situação que me magoou, eu fazia isso. Então, eu percebi que eu não tinha perdoado, mas eu queria perdoar. Então, essa palestra é para vocês entenderem a importância do perdão e também como saber se realmente eu perdoei ou não. Espero que no final da palestra a gente consiga ter chegado a essas respostas. Bem, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, eu separei uma partezinha para a gente conversar um pouquinho melhor. Então, esse trechinho, que eu acho que é muito conhecido de Jesus nessa fala, e também a própria explicação dos Espíritos, ele nos bota que a indulgência, que é a tolerância e o perdão, é um dever nosso. Tipo, não é um simples fato eu querer perdoar ou não, é simples de como eu vou conseguir perdoar, essa é a pergunta. O perdão parte do princípio de que você entende que aquela pessoa tem tantas coisas positivas quanto negativas. É olhar para ela de uma maneira que abranja não só aquele pequeno ato ou aquelas pequenas atitudes, mas ela como um si, enxergar ela como um ser humano capaz de errar e acertar como você mesma. Porque a partir do momento que você olha uma pessoa e você critica ou você julga, você está dando espaço e não está fazendo o que Jesus nos falou, que é amar o próximo como a si mesmo. Às vezes, numa fala equivocada nossa, a gente magoa pessoas, algum ato que nós não consideramos errado, mas acaba prejudicando outros. Então, esse olhar para dentro de que é um exercício diário, às vezes a gente vai acertar ou não, mas de olhar o erro do outro e pensar, será que se eu não estivesse na posição dele, com a capacidade talvez monetária ou de poder dele, eu não teria praticando os mesmos atos? Ou então, até mesmo, faça um exercício de pegarem a atitude dessa pessoa e pensar em uma pessoa que você ama praticando aquela atitude. Talvez você vai arrumar desculpa para ela ou você vai entender melhor o comportamento dela, mas o peso desse julgamento não é igual para a pessoa que você já não gosta e cometeu um ato errado, para a pessoa que você ama e cometeu um ato errado. Então, a gente já consegue avaliar que o nosso julgamento, ele não é igual para todos. Nesse ponto, então, nós já sabemos que estamos errados. Vamos para a próxima. Continuando no Evangelho, no capítulo 10, nas instruções dos Espíritos de perdão das ofências, eles colocam, Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fosse o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fosse vós a dar o primeiro golpe? Bem, essa avaliação a gente coloca no sentido de às vezes uma palavra errada nossa magoou o outro, a gente nem fica sabendo, que daí o outro também nos magoa, porque foi magoado, lembrando que nós somos Espíritos imortais, também pode equivaler de outras encarnações, a gente já tenha os prejudicado. Então, nessa encarnação, ele não lembra nem você, mas o sentimento, a energia ainda está dentro de nós. Então, acho que tudo isso é uma reflexão, porque o perdão é uma capacidade, ou seja, todos nós temos, mas nós temos que exercitar essa capacidade de perdoar. Uma hora vai ficar fácil, a gente nem vai precisar perdoar, porque a gente não vai se sentir ofendido. Mas como nós somos, estamos num planeta de provas e expiações, ainda mágoa, raiva, nós acolhemos elas de uma maneira muito forte. Por isso que a capacidade para perdoar vai ser algo que você vai se exercitando dia a dia, pessoa a pessoa, situação a situação. Não se esqueçam, nós estamos aqui para evoluir. Então, não se cobre demais. A cobrança é feita de analisar o que você fez, ou seja o que você pensou, seja como você agiu, e tentar melhorar na próxima atitude, no próximo pensamento. O amor significa que Deus está sempre nos olhando e nos inspirando a tentar continuar a evolução, a desejar o bem, a desejar o amor. É só isso. Então, se você erra, peça perdão, aceite o perdão para si mesmo e siga em frente, porque o exercício é diário. Enquanto nós estamos aqui, desencarnados ou encarnados, nós vamos prosseguir a evoluir. No livro dos Espíritos, na pergunta 887 do capítulo 11, Jesus ensinou ainda, amai os vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os Espíritos? Daí a resposta. Sem dúvida, não se pode ter, para com o inimigo, um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Bem, acho que está a resposta muito bem didática, né? Mas, o que a gente sempre pergunta, como é que eu vou amar os vossos inimigos? Como que a gente vai amar uma pessoa que fez mal para a gente? E amar do mesmo jeito que a gente fez, ama um jeito de uma pessoa que a gente nos faz bem, que nos dá colo, carinho, que pratica a convivência e nós temos a simpatia? O amor, ele é muito mais amplo do que a gente conhece. O amor que nós temos, romântico, o amor, dizem que o amor mais próximo é o amor de mãe pelo filho. Porque é um amor que não deseja nada em troca. Você só ama. Então, quando ele fala amar os seus inimigos, é simplesmente não desejar o mal para aquela pessoa. Mesmo que ela tenha feito uma coisa muito ruim para você, se você desejar o mesmo mal para ela, você não vai estar se igualando, se colocando na mesma categoria que ela e ainda por cima. Dando a abertura para que outras pessoas ou outros comportamentos seus que não são legais, ganhem tempo no seu dia, na sua semana, na sua vida. Então, quando você perdoa o inimigo, você ama o inimigo, é simplesmente o fato de entender que ele é um irmão e que ele merece novas chances. Do livro Boa Nova, do capítulo 10, O Perdão. Mas, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer, na hipótese de um malfeitor, assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Com o amor, não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos dispender, mas, em nenhuma circunstância, cogite-se de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Foi quando, então, fez-se mão Pedro a sua célebre pergunta, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Que lhe hei de perdoar? Será que até sete vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente, não, te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. O que isso nos diz essa passagem? Boa Nova do livro de Chico Chauvet pelo espírito Humberto de Campos. Então, que não importa se o outro que cometeu o ato se arrependeu ou não, porque é a nossa capacidade de perdoar que nos faz melhor. O outro é o outro, a gente não pode mudar a atitude do outro. Perdoar não é para o outro se sentir melhor, perdoar é para nós mesmos nos sentir melhor. Porque, partindo do princípio de que todo pensamento é energia eletromagnética e quando a gente pensa, a gente está irradiando para aquela situação ou para aquela pessoa ou para aquele lugar, quando você pensa com raiva, ódio, mágoa, para alguém, você está colocando uma ligação entre você e aquela pessoa. É isso que você quer? Estar ligada a uma pessoa que te fez mal ou então realmente estar tentando te fazer mal? Não. A resposta do perdão é cortar as ligações com as energias negativas, com as pessoas e situações que te fazem mal. É um presente para si mesmo perdoar alguém. E também você não precisa fazer o perdão de uma maneira pública ou gritar os sentimentos. Não, o perdão é algo interno. Você sabe se você perdoa ou não. Bem, e daí continuando o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por isso o que pedis o vosso pai. Celeste, que faça por vós. Substitui a cólera, que é a raiva, que mancha pelo amor que purifica. Bem, o que ele diz agora? Que às vezes a gente fala assim, ah, eu te perdoo, mas eu não quero mais saber da pessoa, não quero mais falar com ela, lembrar. Só que muitas vezes a nossa situação não permite não vê-la mais, não passar por situações de novo. então, esse véu é muito transparente porque às vezes você, ah, eu perdoei, tô convivendo com a pessoa, mas aí na primeira discussão, na primeira, vamos dizer, desagrada, a pessoa vai lá e fala, mas tu fez tal coisa, tu me magoou. então, você não perdoa, porque aquilo dali ainda tá forte em você. O nosso cérebro, ele é tão perfeito que ele não permite simplesmente que você apague uma memória. O que ele faz pra gente conseguir, vamos dizer, perdoar, é transformar e qual sentimento ou lembrança te dá mais peso. Vamos pensar assim, pense numa pessoa que você ama muito, que te faz muito bem. Quando você pensa nessa pessoa, geralmente vem um sentimento que ela te provoca. Então, se você lembrar de outra pessoa que te fez mal e ainda o sentimento que vem é daquele momento ou daquela situação, é um sentimento negativo, então você não perdoa ainda. Porque você só perdoa quando você conseguir pensar naquela pessoa desejando o bem e o amor. Pensar que a pessoa consiga ser feliz, que ela consiga vencer na vida, que ela consiga entender todas as situações. Isso é o verdadeiro perdão. É desejar pra que a pessoa que tenha te feito mal, ela possa não fazer mais aquelas atitudes. Que ela possa evoluir assim como você. Bem, eu trouxe uma historinha que é do Chico Xavier, não sei se vocês conhecem, se vocês conhecerem, espero que gostem e se não, alguns não conhecem, é a morte do cachorro aleijado. Bem, não sei se vocês sabem, mas o Chico, ele trabalhava muito, ele ficava todos os dias, tinha reunião mente única e ele tinha um cachorrinho em casa aleijado. E um dia ele chegou em casa e o cachorrinho tinha morrido, tinham dado veneno pra esse cachorro. O Chico ficou muito triste e logo depois ele descobriu que quem tinha dado veneno pra cachorra era a vizinha dele, que eles se davam bem. Então, ele começou a ficar muito triste, muito chateado, magoado e daí o Emmanuel, que é o guia dele, o espírito amigo que ajudava ele nessa situação de guiar da missão dele, pegou e falou pra ele, olha Chico, você vai ter que decidir. os espíritos amigos estão entrando, tendo dificuldade de chegar até você, pois você está tendo pensamentos negativos e quando você tem pensamentos negativos, os espíritos bons, com energias positivas não estão conseguindo chegar até você, então você decide, se você quer continuar esse trabalho, você tem que se livrar desse sentimento negativo. Daí o Chico, o que o Chico fez? Ele queria continuar a missão, o Chico foi lá, comprou uma máquina de costurar, que a minha vizinha era costureira, chegou lá e deu pra ela. Daí, meu Deus, Chico, você mal tem dinheiro pra si, né? Daí, ela chorou e falou, aí Chico, eu tenho uma coisa pra te falar, eu dei veneno pro seu cachorro, porque eu sabia o quanto de trabalho que você passava com ele, porque ele estava já com o aleijado e tinha que gastar com remédio e com comida diferenciada e eu não queria que você passasse, porque eu sei o quanto de trabalho, o quanto o seu dinheiro é suado e é pouco pra você mesmo. O Chico a abraçou e seguiu em frente, porque ali ele entendeu que a atitude errada daquela pessoa não foi com a maldade intencionada, não era pra ferir o Chico, e sim foi uma atitude de ignorância, porque muitas vezes se você não tem o conhecimento do verdadeiro amor, da verdadeira caridade, você pratica atos que são às vezes terríveis, não estou justificando, eu só estou falando da maneira com que entendemos essas pessoas. Bem, ainda no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. O que isso nos diz? Bem, foi um questionamento que eu fiz pra mim mesma e daí os Espíritos responderam, que é, tá, a pessoa me fez mal, me prejudicou, então eu não posso falar pra ela, não posso ter uma crítica construtiva pra ela, pô, ela cometeu tá, tô ferindo tal pessoa, ou tá errando, então eu não posso falar pra ela, eu tenho que simplesmente deixar ela fazendo o que tá errado? Não, porque a tolerância e o amor, você pode querer ajudar o outro e mostrar pro outro às vezes o que ele tá fazendo ou falando não é legal. Só que a gente tem que cuidar daí com a, vamos dizer, o motivo pelo qual a gente daí vai falar com ele. Se a pessoa te fez mal, vamos dizer, a pessoa te traiu, daí você vai chegar pra ele e vai dar uma lição de moral, ou vai estar utilizando aquele espaço pra pôr tudo que tu quer falar, que tá engasgado, todo teu julgamento, toda tua raiva, ou é um espaço de fala pra pessoa evoluir e não cometer mais aquele ato? Então pensem, não é que a gente não pode falar até porque nós temos que ensinar os próximos, a nossa fala é importante porque nós aprendemos com as falas dos outros e os outros podem aprender com a nossa fala. Mas nós temos que tomar cuidado com as nossas motivações. Porque muitas vezes a gente faz algo, fala algo que a gente justifica como, ah, eu tô fazendo bem ou eu tô ajudando ele a crescer. Mas como é a forma com que você fala? Porque quando ele bota ali, ter cuidado de atenuar, atenuar não é diminuir o que ele fez, mas a maneira que você fala. Muitas pessoas falam, ah, eu tô falando a verdade, dou a quem doer. a partir do momento que você pode falar, você tem o livre-arbítrio de falar tudo o que você quer. Agora você vai ter as consequências daquilo que você fala. E sem falar que? Quando você fala a verdade, existem N maneiras de falar a mesma coisa, sem ser, às vezes, mesmo que a verdade seja uma coisa muito objetiva, você pode falar com o seu tom de voz diferente, você pode falar com a pessoa separada pra ela não se sentir humilhada. Então, isso se chama respeito para com o próximo, amor com o próximo, você pode sempre falar a verdade, eu não estou falando que você tem que mentir, mas sempre tomar cuidado a motivação e a real face dessa atitude, de às vezes falar tudo o que você quer na frente de todo mundo, humilhando a pessoa ou a envergonhando. Então, vamos tomar cuidado. Eu não sei se durante toda essa pesquisa que eu fiz, ou do perdão, que mais trouxe a tona dentro de mim é que é uma atitude nossa, interna, o perdão é algo que nós praticamos, que nós temos que exercitar, o outro passa a ser um reflexo de quão a gente está melhorando e quão a gente está evoluindo. O outro, ele nos ajuda, ele é instrumento, assim como nós somos instrumento para outros. E nós queremos ser instrumentos para fazer o bem ou instrumentos para fazer o mal. Do livro Alme Coração, do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, Efeitos do Perdão. É preciso perceber, no entanto, que quando conseguimos desculpar o erro ou a provocação de alguém contra nós, exoneramos o mal de qualquer compromisso conosco. Quando ele fala exonerar é acabar com o mal de qualquer compromisso conosco, que é assim, nós brigamos com outra pessoa, porque é muito difícil brigar sozinho, geralmente a pessoa começa a fazer algo ou nós começamos e a pessoa simplesmente é a relação entre nós daquela situação, são energias ligando um ao outro. Então, quando a gente perdoa, a gente corta essa ligação, como eu falei anteriormente, e acima de tudo a gente acaba libertando, vamos dizer, ter energias negativas, deletérias e o mal, porque a partir do momento que você perdoou, mesmo que a pessoa continue com raiva, mesmo que a pessoa ache que esteja no direito ou então que queira nos fazer mal, vai ser muito mais difícil, porque nós não vamos ser afetados pelaquela atitude ou pelaquela situação, porque nós fizemos a nossa parte e é só isso que nós temos que fazer, a nossa parte. o outro vai ter a própria evolução, os próprios compromissos e as consequências dos seus atos. A pergunta é o seguinte, você não cansou de estar ligado a situações e pessoas que te fazem mal? Você está cansado de se sentir às vezes infeliz ou com raiva ou magoado? Porque muitas vezes também a pessoa nem sabe que te magoou ou então ela nem está mais preocupada, porque tem pessoas que o eu é mais importante que o conjunto. Então você está se ferindo, se auto-magoando por alguém que realmente não está dando importância. Então, mais uma vez, olharmos para nós com verdade, nos compreender que estamos aqui para aprender e o primeiro passo é compreender porque pensamos ou agimos de determinada maneira com determinadas pessoas. como a gente está entrando a gente começou o perdão lá fora para com a outra pessoa explicando porque a gente tem que perdoar a outra pessoa então agora a gente vai fazer durante todo esse trajetório a gente está indo que vai um sentimento interno o perdão e por que a gente tem que perdoar porque a gente tem que parar de ter sentimentos negativos porque não nos fazem bem existem médiuns que falaram como que o ódio e a mágoa se parece a energia deles em nós se eu não me engano a Joana de Angelis ela coloca que o ódio é como se fosse um explosivo ou veneno então é como se você estivesse querendo matar o outro mas tomando veneno ou ficando com uma rajada segurando na sua mão e a mágoa é como se fosse corroendo as forças orgânicas ou seja a partir do momento que você vai guardando ela vai crescendo e ela vai correndo ocupando espaços que poderiam ser dedicados a pensamentos bons de ânimo de felicidade de alegria mas um motivo pra gente perdoar é querer você quer dar espaço ao ódio e à mágoa? você quer continuar se sentindo assim? isso não é dar força pra alguém ou pra uma situação na qual você tanto desaprova detesto e o grande inimigo do perdão é o orgulho porque nós achamos como assim eu tenho que perdoar ele ele fez mal pra mim ele me prejudicou e ele nem se sente na obrigação de me pedir perdão ele ainda acha que tá certo como assim eu ele me magoa esse é o orgulho falando pra você vai mas ter orgulho tá te fazendo bem? eu acho que chegou a hora de a gente sacrificar o eu pelo nós não estou falando que nós temos que pensar que que ah então Larissa a caridade a caridade é o nós sim é o nós por quê? porque você tá dando algo seu para outra pessoa seja um sorriso você tá contribuindo com algo que você tem que talvez até te faça falta para o outro porque é seu irmão isso é o amor não estou falando que a gente tem que largar tudo é fazer só bem para os outros porque nós estamos encarnados ou desencarnados mas nós somos filhos de Deus e nós temos que ser gratos porque estamos aqui quando se coloca sacrificar o eu pelo nós é pensar no seguinte a gente na firma por exemplo você é brigada com uma com uma parceira lá do seu trabalho da sua equipe não é às vezes horrível um clima que fica porque daí você fala com todos os outros menos com ela os outros são atingidos por essa situação acaba às vezes entrando nessa energia de raiva de vocês dois então quando você fala sacrificar o eu pelo nós é pensar também nossa tipo tá valendo a pena eu ficar tipo pensando ou não falando com ela ou então é tendo pensamentos negativos eu não tô só prejudicando a pessoa que me fez mal eu tô prejudicando a mim e todos os outros que eu amo que eu convivo eu tô piorando uma situação eu tô deixando ela maior do que tem necessidade de ser isso se chama sacrificar o eu pelo nós não acolher não acolher a maldade nem transportá-la contigo ofensor é uma criatura momentaneamente infeliz ou ignorante vamos partir do princípio de quem tá feliz não faz mal pros outros correto porque a partir do momento que você tá feliz você quer que todo mundo seja feliz que todo mundo sinta aquela energia que todo mundo dê as mãos a felicidade é algo que você quer pra todos é algo que você quer compartilhar com todos então quem tá feliz não faz o mal não prejudica ou quer o mal de ninguém ou então você não comete às vezes atitudes ou fala algo porque você sabe que tá errado que é às vezes a sua fala vai afetar o outro vai magoar o outro então quando ele bota ignorante é ignorância no sentido de não saber melhor então a pessoa às vezes fala mal ou te critica porque ela ainda não sabe o quão bom é amar o próximo é fazer o bem então ao invés de nós termos raiva a tolerância a indulgência vai fazer com que ela talvez siga aquele exemplo talvez não importa o outro importa nós a nossa atitude correta lembrando mas nós queremos servir de instrumento pro bem não pro mal então temos que pensar no ofensor no caso como alguém que cometeu um erro e que ainda não sabe que é um erro ou então se sabe deve estar extremamente infeliz consigo mesmo pra cometer um erro mesmo sabendo que tá errado porque a gente sabe que a nossa consciência não falha a gente sabe quando faz algo bom ou ruim e a natureza é a face do perdão de Deus para conosco gente nós utilizamos a terra nós plantamos nós botamos agrotóxicos nós queimamos nossos mares nós poluímos nossos peixes nós matamos os animais a gente olha o que a gente faz com a natureza e mesmo assim ela continua nos servindo continua nos dando alimento continua chovendo continua o sol que nos aquece tem mais vamos dizer exemplo de perdão e de misericórdia do que a natureza para conosco e a natureza é Deus então é Deus para conosco nós temos os exemplos se nós olharmos pro céu olha que coisa mais linda o sol tá nos aquecendo tudo é tão perfeito e nós a maioria das vezes vamos dizer fazemos contra ela contra a natureza nós poluímos nós utilizamos sem pensar no amanhã e mesmo assim ela continua nos servindo a natureza é o grande exemplo do perdão se perdoarmos ficamos livres que é aquela ligação que eu falei quando nós perdoamos nós conseguimos ultrapassar aquele obstáculo que é aquele sentimento ruim lembrando que quando você tá ligada ao outro se você pensa positivo ou negativo aquele sentimento aquela emoção vai chegar então fazer do outro algo tão importante na sua vida que vai preencher talvez a sua mente a sua psicosfera suas energias quando você perdoa você fica livre dessa prisão que é se sentir magoado ou com ódio no livro do evangelho segundo o espiritismo no capítulo ainda do 10 bem-aventurados os misericordiosos ele coloca assim a morte como se sabe não nos livra dos nossos inimigos Deus permite a situação atual para punir do mal que fizeram ou se não o fizeram por haverem faltado com a indulgência e a caridade deixando de perdoar o que ele nos coloca se alguém nos fez mal ou nos prejudicou só foi permitido fazer isso contra nós porque em outro momento pode ser nessa encarnação ou em encarnações passadas nós fizermos algo não necessariamente para essa pessoa mas para outra então nós temos que passar vamos dizer por essas situações de se sentir magoado com raiva para poder ultrapassar e também colocar a nossa consciência e ver realmente porque as vezes nós temos que calçar os sapatos do outro para entender o quão difícil e o quão errado é machucar então a punição não é de Deus Deus permite que possam ser usados instrumentos para que nós aprendamos de uma maneira talvez o sofrimento mas por consequência das nossas atitudes e quando ele fala o perdoar agora porque se você não perdoa na passada alguém te fez mal você não perdoou esse espírito talvez possa vir tentar te influenciar porque ele ainda está com raiva mas se você tivesse perdoado ele lá atrás ele não teria como chegar a você porque você cortou essa ligação você realmente perdoou evangelho segundo espiritismo capítulo 19 a fé que transporta as montanhas um grande antídoto para o mal e para a mágoa e para a raiva e para conquistar o perdão eu coloco em mim como a fé nesse capítulo ele coloca assim considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa a certeza de atingir um objetivo nesse caso ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los de maneira que aquele que possui avança por assim dizer infalivelmente fé a confiança nós confiamos que Deus é amor e justiça nós temos essa certeza se ele é amor e justiça o perdão é necessário por quê? porque nós estamos evoluindo não podemos alimentar o mal e nem fazer mal aos outros então a fé é um antido porque se tem certeza de que o caminho é a bondade e o amor não tem como a gente não perdoar ou não tentar perdoar talvez você vai demorar para perdoar aquela pessoa então todos os dias você vai perdoá-la você vai emanar energias positivas para ela vai desejar o bem para ela até que um dia não seja mais difícil você consiga espontaneamente porque quando a gente pensa já é o primeiro caminho para as nossas atitudes porque muita gente faz e depois pensa mas tem que estar ligado porque o pensamento já é criação já é atitude então se você fortalecer a sua fé que é bondade e justiça a gente sabe qual caminho seguir ou não mesmo sendo difícil mesmo sendo o caminho mais comprido e mais difícil a gente sabe que vale a pena essa é a fé bem meus amigos para finalizarmos vamos voltar aquele exercício lembra daquela pessoa lá do começo que vocês escolheram como uma pessoa que você está magoado com raiva agora vamos tentar aplicar tudo o que a gente conversou até agora para essa pessoa será que eu fiz algo para provocar isso será que se fosse eu ou uma pessoa que eu amasse que praticasse tal atitude eu teria as mesmas reações será que eu não fiz a mesma coisa se eu estivesse no lugar dela mesmo vamos responder essa pergunta depois tá ela me fez mal ela se arrependeu mas não importa se ela se arrependeu eu tenho que fazer o correto tem como eu conversar com ela e explicar porque ela me magoou porque a atitude dela é errada se for fazermos lembrar de fazer com motivo de ajudá-la não de jogar na cara da pessoa os erros dela ok pode ser sozinho com a pessoa não fazer em frente a todos sexto vamos lá a gente tentar pensar na pessoa de maneira positiva como uma irmã ou um irmão que estava infeliz ou ignorante da atitude errada e tentar emanar vibrações positivas para aquela pessoa como eu falei pode ser agora como pode ser daqui a semanas ou meses mas temos que praticar se você perceber opa estou usando um espaço para falar mal daquela pessoa ou estou usando aquela pessoa como exemplo de algo ruim ou estou julgando aquela pessoa e emanando raiva ódio lembre da palestra lembre da fala quem tiver dúvidas pode colocar eu vou botar um e-mail aqui embaixo vocês podem me mandar as dúvidas que tiverem os livros também são o evangelho segundo o espiritismo o livro dos espíritos boa nova do chico chavé pelo um berço de campos ou a calma e coração do chico chavé pelo emana para finalizarmos fazer uma oração tem aguinha aqui fluidificada quem puder também eu vou botar uma garrafinha eu peço para vocês se concentrarem pai amado muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando sensações sentimentos pensamentos que vão em direção ao bem ao amor ao caminho que você nos indicou pedimos senhor nesse momento que as energias benéficas possam chegar a nós nossa família nosso lar e acima de tudo aquelas pessoas que nos machucam que nos ofendem que nos subjugam mas nesse momento eu só quero enviar para elas o amor para que elas possam entender que a felicidade a bondade e o amor é o único caminho para conquistarmos a verdadeira felicidade e a paz peço senhor para enviar também essas energias para todos os locais que realmente necessitem dessa fé dessa esperança desse carinho que eles possam se sentir confortados que eles possam se sentir abraçados para que possam nesse momento adentrar a energia positiva em seus pensamentos que eles possam encontrar maneiras de confrontar os seus desejos e os seus caminhos que possamos todos nós depois dessa palestra com as suas falas e os seus amigos resolver essas sessões internas e que possamos sempre lembrar que o amor é um clube gente boa tarde